TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Foi aprovada ontem, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, com certa folga, o projeto de emenda constitucional que limita os gastos públicos da União. Ainda precisa ser votada mais uma vez na Câmara e mais duas no Senado, para só então entrar em vigor. O conteúdo dessa proposta é, ao mesmo tempo, simples e bastante complexo, assim como sua motivação. Por isso, é tão feroz a posição contrária daqueles poucos que hoje estão contra a medida. Ela tem, sim, como principal motivação e argumento, o controle dos gastos públicos. Como muito bem exemplificou o ministro Henrique Meirelles, falando ao povo quase em um dialeto lulês, O país, como uma empresa ou uma família, não pode gastar mais do que arrecada. E isto é um fato. E é triste que se tenha que colocar isso na Constituição, porque, estando nas leis ordinárias, como a da responsabilidade fiscal, a lei de improbidade administrativa e nas próprias regras básicas da economia doméstica, não foi suficiente para que nossos governantes, de um modo geral, mas principalmente os últimos dois presidentes da República eleitos, as respeitassem. Então, no meu modo de ver, tanto quanto um fundo econômico, fiscal e administrativo, esta emenda tem, sim, claramente um fundo e uma motivação política. Quase ideológica, eu diria. Para mim, ela tem a intenção, ainda que embutida e não admitida publicamente, de evitar, no futuro, alguma coisa parecida com as pedaladas fiscais e com os decretos presidenciais que atropelem as atribuições do Congresso Nacional em matéria orçamentária. Como, aliás, fez a ex-presidente Dilma, num desespero eleitoral que conseguiu enganar e ludibriar todo mundo, inclusive a oposição, em relação àquilo que estava gastando para garantir a reeleição. Ela estava usando cheques sem fundos e nem a oposição percebeu tamanha a dissimulação da fraude. Só mais tarde, quando o Tribunal de Contas apontou o tamanho do rombo, que a coisa toda mudou de rumo. E observem, senhoras e senhores, que toda essa limitação de gastos, essa obrigatória observância dessas regras de economia pública já estão suficientemente normatizadas nas leis que eu mencionei antes e em plena vigência. Só que, como se descobriu depois, elas são insuficientes. Ou alguém ainda tem alguma dúvida de que caso o país soubesse que estavam usando o seu cartão de crédito, o seu cheque especial já estourado para garantir as promessas que levaram à reeleição da Dilma, ela mesmo assim teria acontecido? Nem quero e nem preciso falar da Petrobras para chegar a esta mesma conclusão. Seria até covardia. Aliás, a eleição municipal em andamento, de certa forma, está confirmando o que eu estou falando a julgar pelos resultados até agora. Então, minha gente, chega de falar em golpe no caso do impeachment. Se querem continuar insistindo que foi golpe, que se engane a si próprio quem quiser. Mas parem de tentar enganar o povo. Vamos combinar, então, que foi um golpe. Mas foi um golpe legal. De acordo com a lei, com a Constituição, com os regimentos internos da Câmara e do Senado e com respeito à autonomia e divisão dos poderes. E, principalmente, com a supervisão do Supremo Tribunal Federal. E, misturando e somando tudo isso que ocorreu no estelionato eleitoral da reeleição da Dilma, financiado e que foi com o nosso dinheiro, com o nosso cheque especial e o nosso cartão de crédito, noves fora, temos, na minha humilde opinião, nesta emenda constitucional de freio no gasto do dinheiro, que não existe, uma vacina contra governantes populistas que não medem esforços nem consequências para se manter no poder. Está aí a Venezuela, que não me deixa mentir, onde a seleção brasileira, para poder jogar, teve de levar até comida e a água, porque lá o descontrole de gastos de um governante déspota, seguido por outro, fez o país chegar onde chegou. Até a próxima. TV Informativa, aqui o Vale se vê.